Olá, alunos do quinto ano A, do quinto ano B, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História. Hoje vamos ter mais uma aula dessa disciplina, dando continuidade aos nossos conteúdos programados para a turma de vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estudando, com certeza, que eu acho que estão sim, acho que não tenho certeza, que estão estudando, essa nova maneira que nós estamos nos encontrando, que é através da videoaula, tudo bem? Já estou com saudade de vocês, da nossa volta à rotina, espero que logo, logo isso aconteça, tá ok? Então vamos dar para mais uma aula de História. Lembrando que a aula de hoje está na página 269 do nosso livro didático, tá? Página 269 do nosso livro didático. Conteúdo de hoje é Missão Francesa no Brasil. Como assim, professor, os franceses vieram ao Brasil para fazer uma missão? Mais ou menos isso. Mas nós vamos entender melhor o porquê que aconteceu essa Missão Francesa no Brasil. Primeiro nós temos que ver alguns dados que eu vou colocar aqui e nós vamos entender no decorrer da videoaula. O que tem a ver com essa Missão Francesa no Brasil? Tem a ver Dom João VI, tem a ver a Escola Real, que é a Escola de Ciência, Artes e Ofícios. Como assim, professor? Vamos ler um pouco aqui do livro. Eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa. Então, a Missão Francesa nada mais é do que os profissionais que vieram trabalhar nessa instituição, que era a Escola Real. Mas o que essa Escola Real queria? Ela queria que fornecesse ciências, artes e ofícios. Continuo não entendendo, professor. Então, vamos lá. Então, só para entender melhor, Dom João VI chegou aqui ao Brasil como? Vocês lembram? Foi justamente aquela fuga que teve lá em Portugal, com a brilha de Napoleão, que queria também tomar o território de Portugal. Mas como o Brasil já era território de Portugal, que era o Brasil colônia na época, ele fez o quê? Não, vamos para o Brasil porque lá tem, digamos, o refúgio para mim e para a minha família, que era a família real e sua corte, que chegaram em 1808, mais ou menos. Então, mas só que Dom João, ele queria que o Brasil fosse igualmente a corte dele lá em Portugal, que não era realidade ainda, porque era um Brasil colônia, então era tudo muito rústico, tudo muito precário ainda, não tinha nem tantas coisas que lá em Portugal já tinha. Então, primeiro de tudo, Dom João, ele pensou em quê? Como nós falamos, né? Desenvolveu o campo das artes, né? Mas não somente das artes, porque ele criou o quê? Uma escola real que proporcionasse ciência, artes e ofícios. Como assim, professor? E como foi chamada essa missão francesa? Por quê? Os arquitetos, artistas e escultores que foram convidados aqui no Brasil para trabalhar nessa instituição para ensinar, que foi a maioria francês, que justamente daí a missão francesa, porque a França é que detentia desses professores, desses profissionais, digamos assim, para ver o Brasil. Então, ele criou a Escola de Ciências. Por quê? Porque ele estava no intuito de estudar realmente o que nós tínhamos aqui, o que nós temos no nosso território brasileiro, que é muito rico e na época era muito rico e desconhecido. Então, tinha que ter esses cientistas justamente para descobrir coisas novas, agregar novos conhecimentos, tudo bem? E as artes, justamente, é o que ele queria. Ele queria expandir a arte. Então, ele trouxe escultores, arquitetos, artistas mesmo, para trabalhar nessa instituição que era a Escola Real e pudessem passar conhecimentos e também agregar conhecimentos sobre a arte aqui no território brasileiro, que na época era o Brasil colônia, certo? E os ofícios, professor? Os ofícios é justamente a maneira que se tinha de, digamos, de profissionalizar. Profissionalizar novos arquitetos, novos escultores, novos artistas aqui do Brasil, ou então da corte real mesmo, que não tinham esse, digamos, esse hábito, não, essa profissão, mas que estudando aqui na Escola Real eles seriam aptos a trabalhar como cientista, no caso de pesquisa, alguma coisa do tipo, como artistas em todos esses sentidos, e ofício, né? Tendo uma profissão para eles dizerem que são realmente profissionais de determinada área. Até aí compreendido? Então, vamos lá. O texto é resumido? É resumido, mas aqui nós vamos falar um pouco sobre qual o principal pintor, ou artista que veio ao Brasil na missão francesa, que foi essa vinda, esse convite ao Brasil, esses artistas, escultores, para trabalhar na inscrição da Escola Real. Um dos principais pintores que vieram ao Brasil nessa época foi Jean-Baptiste Depré. Suas obras destacam aspectos importantes no dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudarmos a história do Brasil. Veja alguns exemplos a seguir. Vamos lá. Temos dois exemplos. O primeiro é muitos aspectos culturais das cidades do século XIX são temas das obras de Depré. O intrudo, representado na pintura ao lado, era um tipo de brincadeira praticada no Carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e pobres, em trudo. Litografia produzida por volta de 1836. Depré também apresentava o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira do século XIX ao lado, loja de barbeiros. Litografia produzida por volta de 1821. Então, quando esses artistas vieram para a Escola Real, eles queriam representar o território brasileiro. Depré foi um dos principais. Por quê? Porque ele representava realmente como o Brasil era. Nós vimos na primeira foto que já existia o Carnaval. O Carnaval realmente é uma festa que existe ao tempo. E já era uma festa popular. Então, ao mesmo tempo que a Escola Real propôs ciência, artes e ofícios, ao mesmo tempo ela já era popular no sentido de que já estava popularizando uma festa. Mas só que... Era popular? Era popular. Mas só que quem participava... Eu estou falando popular no sentido de que ela estava proporcional, não. Mas quem entrava aqui nessa escola era somente a elite. Como assim, a elite, professor? Os que tinham dinheiro ou os que eram da nobreza ou que eram da corte real. Ou os que eram convidados. Mas eles queriam realmente popularizar no sentido de que eles queriam mostrar ao Brasil como é que ele é. Principalmente os artistas, os escultores. Olha, a Edebrei estava mostrando lá como era a festa lá do Carnaval, que é uma festa pagã. E na época mais ainda, porque a religião ainda era junto com, digamos, com o governo. E ele estava mostrando uma espécie de popularidade, que era o Carnaval na época. e ele representou isso no Brasil na época que existiu a missão francesa. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá continuar. Então, Dom João, ele pensou nessa escola real, mas, ao mesmo tempo, não seria uma escola real assim. Ah, vamos alfabetizar todos os brasileiros residentes aqui no território brasileiro. Não. Como eu falei, quem participava dessa escola real era a elite, era quem realmente os escolhidos. Para vocês verem, vou ler novamente o parágrafo que diz assim. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil, trabalhar nessa instituição, formando a chamada missão francesa. Então, para vir para essa escola, quem ia trabalhar nessa escola já foi convidado. Então, automaticamente, já era uma coisa mesmo do ápice, a pessoa foi convidada. Então, ela realmente vai merecer estar aqui na missão francesa ou vai merecer estar aqui na escola real para fomentar, oferecer ciências, artes e ofícios. Ciências no sentido, realmente, da educação. Mas, lembrando que todos os três, a gente pode falar aqui de 8 anos da educação. Mas, D. João, ainda não pensava dessa maneira. Ele pensava assim, que, não, a ciência vai trazer o quê? Vai trazer, descobrir coisas novas aqui nesse território brasileiro, que é um pouco desconhecido, era um tanto desconhecido, na verdade, na época. As artes, porque ele queria viver, como ele vivia as artes lá na corte de Portugal. E aqui, atualmente, na época da missão francesa, no século XIX, era a corte dele. Então, ele queria transparecer aquilo que ele vivia lá em Portugal. E o Brasil teria que se tornar isso, porque não se tinha tantos artistas assim, aqui, residentes. Então, ele teve que convidar, através da missão francesa, no Brasil. E os ofícios é aquilo, é profissionalizar pessoas que pudessem fazer também isso, porque na corte lá, de Portugal, tinha tudo isso, não é verdade? Então, só para nós analisarmos aqui. E isso tudo aqui, que aconteceu na missão francesa, derivou do quê? Lá na mudança no Rio de Janeiro, que nós vimos na aula passada. Como assim, professor? Sim, a mudança no Rio de Janeiro. Por quê? Como houve mudanças da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, Dom João queria também transparecer. Tanto é que ele criou outras instituições. lógico que a da missão francesa foi uma das mais importantes, por quê? Ela uniu tudo o que ele queria, que era cultura, arte, ciências. Aqui tem tudo, cultura, educação, a arte, a ciência, no tratamento do ofício, tratamento das ciências, das artes. Mas, será que ele precisava mesmo dessa escola real? Sim, precisava, porque no Brasil, infelizmente, não tinha. E, atualmente, como será que se Dom João VI chegasse ao Brasil? Ele iria fazer outra missão francesa? Talvez não, porque nós já temos bastante artistas, escultores, arquitetos que são realmente profissionais desse ofício, que ele almejava na época que ele via que não tinha condições. Então, ele precisou criar uma escola. Mas, antes de criar a escola, precisava de pessoas para trabalhar. e como foi que ele fez isso através de convite. Olha, já pensou você na sua casa, aí você recebe o convite de Dom João VI. Venha trabalhar na escola real. Estou lhe esperando. Já pensou esse convite? Hoje em dia seria privatizado porque ele ia mandar, não é verdade? Mas, no entanto, é o que aconteceu na nossa história, faz parte da nossa história de Dom João VI, faz parte da nossa história no sentido de que ele fez um marco, ele criou uma escola. Então, ele estava pensando realmente no lado educacional. Lógico que, na época, era só para ele, era só para quem tinha dinheiro. Então, para quem era da classe média alta. E, no entanto, ele proporcionou isso ao território brasileiro que o que é refletido no dia de hoje, das escolas que nós temos hoje, na verdade, das grandes escolas que nós temos hoje. Tudo bem? Então, essa foi a questão da missão francesa. É de virem para o Brasil para que fossem implementadas num território brasileiro no Brasil Colônia, a escola real que é de ciência, artes e ofícios. Tudo bem? Então, o conteúdo de hoje é esse, né? Missão francesa no Brasil. Mas, para nós adentrarmos melhor no conteúdo, entender melhor, tem exercício, tá? Na página 270, que vocês podem estar fazendo. Vai ter também exercício de fixação lá no site, que vocês vão estar fazendo a aquisição dele, imprimindo para fazerem. Outra coisa, toda segunda-feira nós temos a videochamada que é para o momento de tirar dúvida, somente tirar dúvida, tudo bem? Então, anotem aí o que vocês têm de dúvida para que eu possa estar sanando com vocês na quinta-feira, na segunda-feira, desculpa, na segunda-feira, que é o momento que eu tenho a videochamada com vocês, tudo bem? Então, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Lembrando que tem exercício na página 70, tudo bem? E aqui, nós falamos hoje sobre o que? Supremissão francesa, que é justamente esse marco na história do Brasil, por quê? Porque foi, digamos, a primeira, não a primeira universidade, mas nesse intuito mesmo de uma escola que pudesse proporcionar vários conteúdos, várias disciplinas, várias áreas do conhecimento em um espaço só, no Brasil ainda não existia. No caso da escola real, ela tinha ciência, arte e ofícios, tudo junto, né? Que ela pudesse estar proporcionando para as pessoas que viriam ao Brasil através do convite da lição francesa no Brasil, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem para estar tirando a videochamada ou podem estar pesquisando também outras fontes de pesquisa, que vocês vão também estar assinando dúvidas de vocês, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem e se cuidem, tá? Que logo, logo isso vai passar, vamos voltar à nossa rotina diária, que era vocês aqui na sala de aula junto comigo, a gente conversando, tendo nosso diálogo, as aulas também corridas, nós sabemos que vocês já estão quinto ano, já é aula por tempo, então vai voltar essa nossa rotina de novo, não é essa que vocês estão tendo em casa, aí relaxando, de boa, vai ser a nossa rotina, que é uma rotina corrida mesmo que todos vocês já sabem, é acordar, vir para a escola, tomar banho, tomar café, quem estuda no turno do marco, tino, mas um vesprestino, é almoçar, vir para a escola, aí volta para a escola, chega já é de noite, então essa rotina nós vamos voltar logo logo, tá? Fiquem bem, se cuidem, e até a próxima hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.